Primeiro groove me faz viver Groove do refrão Groove da segunda parte da música Com palma e mute Groove direto com frases Groove do segundo refrão Usando as frases do baixo Lembrando que a primeira vez A frase é um jeito Na segunda ela muda A frase é um jeito A frase é um jeito A frase é um jeito Agora a gente vai pro último refrão da música Onde também a guitarra faz um loop com baixo Onde também a guitarra faz um loop com baixo Bom, então o começo da música A gente já tem aquela rítmica que o Cacau faz Eu vou fazer bem devagar Pra você entender a rítmica Ela fica basicamente assim É esse Que vai dar aquele tchan na hora que você fizer rápido Eu ando meio tom pra frente Aí volto de novo pro groove Então chega na parte que vai entrar Meu senhor, meu rei, meu pai O que que eu faço? Eu faço uns acordes, tá? Basicamente eu caio aqui, ó O ré Eu vou descendo a oitava dele Aí sétima maior Sétima menor Sexta Tá? Eu faço dessa forma, ó Então eu vou mostrar mais de perto, ó Ré menor Aí depois eu coloco esses dois Um embaixo do outro, ó Aí depois só esse E pestana Depois aqui, ó Eu tô pegando, ó Ré com sexta, né? Certo? Então vai ficar assim, ó Meu senhor, meu rei, meu pai Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Aí vai voltar pro groove do começo Depois que eu saio dessas partes, né? A gente sabe que vai voltar pro groove Então sempre que tiver no ré menor Você vai fazer a mesma rítmica da introdução no ré menor Aí depois ele vai pro lá menor Ele vai fazer isso aqui, ó Ó Tá? Aí ele vai descer pro sol menor É mi bemom sete Tá? Então basicamente a rítmica se repete nessa forma em todos os acordes Tá? Depois a gente vai entrar no refrão No refrão a guitarra faz um loop com o baixo Mas ali dá pra você fazer tipo pergunta e resposta A pergunta vai ser o groove da guitarra com o acorde A resposta vai ser o loop com o baixo Então vai entrar mi faz Eu ataco sempre pra cima, ó Pra baixo, pra cima Pra depois fazer o lick, ó Percebe que eu sempre tô pulsando Como se eu tivesse tipo com a batera Tiki 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 Tá? Então, ó Vou fazer devagar Tá, esse fica o refrão Vou fazer ele um pouco mais rápido Tá, devagar É importante que você sinta a pulsação da música Se você sentir a pulsação da música Fica muito mais fácil Por isso que eu gosto de colocar a batera na minha mão Porque quando eu coloco Eu tenho a sensação de que tem batera Mesmo não tendo aqui Tá, então esse fica o primeiro refrão junto com o baixo Depois a música vai entrar de novo E aí a gente vai fazer um palm mute O que é palm mute? Palm mute é basicamente quando você põe essa parte aqui da sua mão Fala meu querido, peraí Deixa eu te dar um recado rapidinho Desculpa atrapalhar o seu vídeo Mas eu prometo que é rápido Eu tô abrindo a segunda turma do meu treinamento de guitarra O Guitarra Próximo Nível Treinamento esse A qual os meus alunos têm suporte 24 horas via WhatsApp Tem aula semanal E o recado mais importante As vagas são limitadas Porque eu realmente me dedico aos meus alunos Então se você não quer ficar de fora do meu treinamento Faz o seguinte Aqui embaixo tem um link Você vai clicar nesse link Vai ser direcionado pro meu grupo de WhatsApp Onde eu vou te passar todas as informações que você precisa saber Sobre o meu treinamento de guitarra O Guitarra Próximo Nível Eu tô te dando esse recado pra você não ficar de fora E não dizer que eu te avisei Então clica aqui embaixo no link A gente se vê lá dentro do grupo O que é palma e mute? Palma e mute é basicamente quando você põe essa parte aqui da sua mão Aqui em cima E toca a nota mutada Normal Mute É você Palma da mão aqui em cima E tocar Certo? Então a gente vai fazer o que na segunda parte? Ela volta com uma dinâmica um pouco mais baixa E o groove Ele vai ficar baseado aqui Em Lá e Dó Tá? Primeiro ele vai fazer isso aqui Aí depois ele vai fazer isso aqui Que é o trítono do sol com sétima Tá? Então ó Tá? Devagar Aí eu faço slidezinho aqui ó Aí quando vai pro Lá menor Eu faço a mesma coisa Só que aqui ó Aí quando vai pro Sol menor Eu faço a mesma ideia do Lá menor Só que aqui ó Aí ele vai voltar num groove normal Aí eu faço uma frase na pentatônica de Ré menor Que é isso aqui ó Um double stop Pra voltar pro groove Pra voltar pro groove Então ó Aí eu uso esse intervalo aqui ó Na pentatônica ó Certo? Eu pego aqui ó E aí eu pego o baixo com o polegar aqui em cima Então fica assim ó Isso aqui é daquela música uptown funk né Você pode fazer isso aqui ó Como aqui vai tá um groove bem mais na pegada Eu só fico no groove escovar Tiki 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 Sempre pensando na batéria Tiki 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 Então ó Depois vai pro Lá menor Mesma coisa Sol menor Ré menor E Mi bemol set Né Depois vai entrar o segundo refrão No segundo refrão Os loops com o baixo muda Então o primeiro fica assim ó Ré Ré Mi Mi Fá Tá Então o que que eu faço ó Ré Ré Mi Mi Fá Ataco o acorde E aí eu faço de novo aquele groove do primeiro refrão Tá então ó Rápido Aí depois a mesma ideia em Lá menor Lá Lá Si Si Dó Então Depois a mesma ideia em Sol menor Sol 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 Lá Lá Si Bemol Aí volta pra Ré menor Mi bemol Aí no próximo groove ele vai voltar assim ó Ré Ré Mi Mi Fá Ele faz Como eu faço ele na pegada Eu não preciso fazer certinho Exatamente certinho Mas eu tenho que fazer a ideia Então ó Então ó Ré 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 M'] Mashion Aí entra o Sol né Em mi bemol Masant Aí vai ter o Sol Aí na última parte da música O último refrão A gente faz outro lúpico baixo A gente vai estar tocando aqui É O que eu faço? Se eu não me engano é a técnica de glissando Eu faço aqui Depois lá Eu vou fazer isso sempre que Depois que eu atacar o acorde Então ó Depois eu venho pra lá menor Aí sempre que eu fizer o acorde Depois eu vou fazer essa ideia Aí depois eu vou voltar em Mi bemol Aí vai acabar a música Mi Fá Faço Ré menor Aí eu faço Si Faço aqui Fá com Lá no baixo Si bemol Aí depois eu faço Fá com Lá no baixo Sol menor E Mi bemol Aí acabou a música Tá? Então dentro dessa música Dessa videoaula aqui Você tem a técnica Do cacau Que é aquela Arrastado nas cordas Tá? Você tem bastante rítmica de batera Pra você experimentar Usando sua mão Você também pode fazer Groove mais seco Segurar um pouco mais Em vez de ficar toda hora Você pode fazer Você vai ter os loops de baixo O ataque nos acordes Você também vai ter Depois uma parte Pra improvisar Que é o solo Você pode improvisar ali Usando escada de Fá maior Ré menor Você pode usar pitatônica Você pode fazer o que você quiser ali Tá? Tem também a técnica De palma e mute Tá? Então já tem bastante groove Nessa aula aí Eu tentei passar de uma forma devagar Se você não entendeu, você pode voltar a assistir de novo A dica que eu posso deixar pra você É que você dê atenção na parte rítmica Se você sentir o swing da música Você balançar junto com a música Fica muito mais fácil Porque tem gente que quer tocar groove durão O cara tá tocando durão Agora se você entra na vibe da música Fica muito mais fácil Fica muito mais fácil Escute o que eu tô falando Essa é a dica de ouro que eu posso te passar E de bônus eu vou te passar uma frase aqui Eu vou te passar uma frase que você pode estar usando Bom, basicamente na hora que vai improvisar lá Você vai estar em Ré menor Você pode fazer aqui, sair do Ré menor Tô saindo desse acorde Aí eu faço Ligo na pentatônica Um e dois Ó Slide Slide Aí aqui eu posso fazer um cromatismo Então inteiro Tá, você pode usar essas ideias Certo? Então essas são as ideias Que eu consigo fazer aí na música Que eu posso passar pra vocês agora Pra não ficar muita coisa Então explora a ideia aqui, né? Na hora de improvisar O que eu fiz? O arpejo em Ré menor Fiz a ideia aqui, ó Repeti pra baixo, ó Fui pra pentatão Emendei na pentatão Fiz aqui, ó Pentatão 2 e cromatismo, ó Voltei pra pentatão Fiz aqui, ó Cromatismo, ó Cromatismozinho aqui, ó Ou você pode fazer assim Fazer um pull-off Daqui pra cá Ó Tá? Espero que vocês tenham gostado Dessa videoaula, né? Deixa aí o seu like aí Comenta o que você achou Se você tá com alguma dúvida E aí eu vou tentar te ajudar Beleza? Eu passei o máximo de coisas Que eu pude passar dentro dessa música Pra você estudar Se você estudar A ideia E aplicar sempre que você Ouvir um groove Lembrar dessas ideias Em outros tons Isso vai te ajudar A aumentar muito O seu vocabulário Então, espero que você tenha gostado Tchau Tchau